E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da RaiTorque, tudo sobre carros e lasanhas. Estamos aqui com o nosso Maré 2.4, um carro que foi meu lá em 2007, fiquei com ele até meados de 2010, se não me engano, foi vendido e estava abandonado no Rio de Janeiro. Resgatamos essa lasanha e ela está dando o que falar. Se você não assistiu os episódios passados, vai lá e assiste para você entender o que está pegando aqui, tudo o que está sendo feito e o que está sendo investido para ela voltar a sua glória, tá bom? Bom, para quem assistiu os outros vídeos, viu que o motor está funcionando, lindamente. Viu que resolvemos o problema do airbag, lindamente. Só que nem tudo são flores, né? Mareia e motor fumando é uma coisa assim, como se fosse pleonasmo, não é isso mesmo? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando liga esse motor depois de 12 horas com ela parada. Aê! Canudão de fumaça bruto! É, meus amigos, está achando o que? Pode desligar. Fumaceira danada aqui no nosso carro da Dengue, né? Esse aqui é aquele que combate o mosquito da Dengue. Por que que acontece isso? Por que que depois... Olha a fumaça, pessoal. O que que é isso? Por que que dá isso, né? Mais francamente, mais francamente, por que que dá isso? Nós vamos explicar para vocês. Muito bem, meus amigos, é... Fumaça, com o veículo depois de muito tempo parado, vamos investigar. Conseguimos colocar, então, o Mareia no elevador para uma inspeção um pouco mais detalhada e a gente começa a encontrar surpresinhas, né? Muita gente no vídeo passado ficou, pô, DG, pegou pesado com o Mareia. Galera, o carro é fantástico. O carro é muito legal. Só quem já teve ou tem sabe o tão legal que o carro é. Porém, não é barato manter um, tá bom? Vamos lá. O carro está no alto e, de cara, eu já vejo aqui oxidação avançada e sistema de freio. Não tem mais batente nos amortecedores. Está tudo deteriorado, né? A gente vê aqui que a suspensão dela está bem cansada. A gente vê que tem uma marca de vazamento de óleo que vem aqui, ó, do câmbio, aqui na parte do câmbio. Ou pode ser o mesmo vazamento que fez isso aqui com o agregado. Temos um pequeno vazamento aqui no bujão do cárter. Temos um vazamento de fluido de freio que vai gotejando. E olha o que o fluido de freio faz. Ele arranca, né? Ele decapa, né? É um produto corrosivo o fluido de freio. Então, detona. Aqui eu tenho acesso ao coxim do motor aqui, do câmbio, né? Que a gente vai verificar também como é que ele está. Mas o mais interessante é ver que esse carro tem até escrito, Alexandre, até hoje aqui, ó, que eu marquei isso com, meu Deus, quanto tempo, há 10 anos que eu escrevi isso aqui com corretivo para não misturar o meu protetor de cárter com um dos clientes, cara. E olha só, o para-choque não está muito detonado, não está muito raspado, né? A gente vê que precisa de um talento, mas que não está tão ruim, né? Assim, né? Olha por baixo. Aqui tem uma marca de ter colocado o macaco, ó. Está vendo aqui, ó? Acaba colocando o macaco em lugar errado a fundo do assoalho. Eu vou pedir também na hora de fazer a pintura para voltar isso para o normal. A gente já vê também, olha só, Rebentado aqui essas borrachas que sustentam o escapamento. Tanto aqui, como aqui também está muito ressecado, né? Então, precisa de arrumar isso. A gente também tem acesso aqui, ó, a uma sacanagem, né? Que fizeram aqui nele, ó. Tiraram o abafador original, né? O que sai depois desse daqui. Tiraram e colocaram esse cano horroroso aqui. Eu vou ver se eu consigo achar o original para colocar. Tem esse reboque que no passado era coisa que utilizava, já estava na moda para proteger o carro. Hoje não usam mais essa porcaria. A gente vai tirar, né? E os amortecedores traseiros que parece que já estão sem eficiência e também sem os batentes, também tudo em degradação. Está tudo detonado, galera. Precisamos, então, levantar esse carro com amortecedores novos também. Amortecedores, discos, pastilhas. Trocar esse abafador aqui. Ver se eu acho um original para colocar. Suspender esse escapamento. E ver se precisa também trocar esses suportes de fixação aqui do motor. Bom, deixa eu tirar esse protetor de cárter, o famoso peito de aço, para dar uma analisada um pouco mais profunda. Como eu havia mostrado para vocês nos vídeos passados, né? Da nossa saga, tinha ratinho morando aqui. Tinha. E aqui, meu amigo, a gente está limpando. Cada um pouquinho que mexe, vai caindo. Tem sujeira com cocô de rato e por aí vai. Coifas aqui da tulipa, tudo ferrado também, galera. Olha só, essa daqui do lado de cá, nem tem mais. Olha isso. Estava sem lubrificação. Só falta essas tulipas que estão ferradas para poder vibrar. Esse carro dá uma vibração quando ele está com folga em tulipa. É ruim demais. Bom, vamos lá. Vamos tirar esse óleo agora. Vamos drenar o óleo. Tirar esse óleo que está parado aí há cinco anos e colocar um óleo novinho. Olha só. É bom que eu vou ver quantos litros de óleo tinha nesse motor. Sujo ele está. Aproveitando que a gente está drenando o óleo, detalhe do cárter, né? Que não tem marca de trinca, não tem marca de solda. Continua íntegro aqui o cárter. É difícil ver uma areia com o cárter inteiro. Geralmente está soldado, né? Mas é isso aí. E a surpresa, né? A surpresa, eu achando que podia ter pouco óleo, não. Esse carro normalmente pega cinco litros, está com seis litros e meio, e isso sem tirar o filtro. Ou seja, quase dois litros de óleo a mais do que o recomendado. Affemaria. Veja bem o que um fluido de freio, né? Às vezes está num vazamento lá no cilindro, faz. Arranca a tinta. Cabuloso. Bom, agora vai entrar um filtro de óleo novo. E o filtro de óleo que eu escolhi é o Manfilter, que é esse daqui, o Multi 20 W7. Ele atende a linha Fiat Maré tranquilamente, tá? Sem ser muito pequeno como o original e sem ser muito grande com relação aí parecida com algumas outras marcas. É muito grande isso daqui. Então esse aqui é o filtro com o tamanho ideal aí para poder aplicar no Maré da linha Multifiltros aí da Manfilter. Muito bem. Acho que encontramos aqui o problema do TEC. Quando coloca em Drive, em Ré. O suporte está detonado. O suporte está estourado aqui, atrincado. Tá vendo aí? Dá para ver na imagem aí, galera? Pois é. Esse suporte tem que trocar. Vamos lá. Dica de ouro para você que vai comprar um Maré resto de pobre, né? Tipo eu aqui. O que acontece? Todo o Maré 2.4, né? Que está todo original, um coletor plástico. Se você pegar, limpou a borboleta e o carro continua acelerado ou com a rotação muito baixa, oscilando rotação, tem que ficar atento a essa válvulazinha aqui do blow-by. Ela desgasta, ela afina aqui a ponta e aí não funciona corretamente. Então tem a molinha, a molinha vai aqui dentro, tem a molinha com a pré-cargazinha dela e essa pecinha, tá? Essa aqui está em bom estado ainda. Se não me engano foi eu que troquei isso daqui há anos atrás, só que não rodou quilometragem para desgastar. Então volta, você coloca bonitinho e conecta o blow-by. O que eu estou fazendo aqui agora? Tiramos aqui as bobinas e as velas para olhar com a câmera dentro dos cilindros para ver se tem algum com óleo, né? Aqui de cara eu já vi que está com vela errada, né? A vela desse carro original é uma vela com dois eletrodos da NGK e aqui está com a vela de palio, a vela comum. Então a gente vai colocar a vela correta também. Haja peça. Vamos que vamos. Vamos lá. Câmera, está ali. Aqui é o nosso boroscópio, eu vou colocar aqui no cilindro. Vamos primeiro aqui no cilindro número 1. Vou com a câmera lá no buraquinho da vela. Cheguei aqui no buraquinho da vela, vem aqui, entra. Vocês vão ver que o cilindro está seco. Está sequinho. Nem carbonização tem no pistão, vocês conseguem ver aí galera? Está sequinho. Sequinho é o pistão, as cavas do pistão aí. Está seco. Segundo cilindro. Também. Está seco, nada de óleo. Terceiro cilindro. Hum, aqui já tem brilho. Já tem óleo. E não é pouco não. Já tem óleo. Quarto cilindro. Também está úmido. Indicando a presença de óleo. Quinto cilindro. Também. Com óleo e bastante. Tem óleo empossado ali no cantinho. Está vendo que está formando uma piscininha aqui? De óleo. Conseguem ver aqui? Esse está mais úmido ainda. Então, parece que a gente tem um problema de retentores. Mas também. Olha que engraçado. A gente tem a presença de óleo maior nesses três últimos cilindros. E o mais engraçado. Pode ser também que seja por causa do depósito. A maré é funcionando. Parece que diminuiu um pouco a fumaça, pessoal. Será que era o excesso de óleo? Vamos ter que fazer uma análise um pouco mais profunda. Bom, vamos lá para outra coisa que está me incomodando. Freio. Mesmo depois de sangrar, o pedal está baixando muito. Indicando talvez algum problema aí de servo freio. De cilindro mestre. Vamos ter que verificar. Uma outra coisa que me irrita bastante é isso aqui. Escutem. Escutaram? Drive. Tac. Como se fosse um problema dentro do câmbio. Pode ser um BO dentro do câmbio? Pode. Mas também pode ser aquele suporte que eu mostrei que está quebrado. Vamos ter que confirmar. Vamos lá, pessoal. Vamos descobrir aqui. Põe Drive. Ré. É isso mesmo. Pode desligar. O suporte está mexendo demais. Está movimentando muito, pessoal. Parece que está dando um... Só dá para a gente ter um diagnóstico mais avançado aqui, trocando o suporte. E aproveitando. Aqui, olha a quantidade de óleo que está vazando. Aqui da transmissão. Ou pode ser... E também de fluido de freio. Eu vou ter que resolver isso. Só tem um jeito de resolver isso. Buscando peça. Está vazando também aqui no coletor de escapamento. Funciona de novo. Está vazando. Está com um... Está vazando um pouco no coletor. Nessa junção aqui. Beleza. Vai desligar. Vai estar vazando nessa junção aqui do coletor. Tem que resolver isso também. É isso aí, pessoal. É uma festa de confusão. E bom. É assim que tem graça. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que aconteceu aqui com o banco. Ele quebrou. Aqui, olha. Essa estrutura aqui, olha. A estrutura quebrada aí, olha. Está vendo? Essa peça aqui, olha. Ela quebrou. Então, a gente pode soldar. Ou pode fazer uma coisa muito top. Que seria trocar, né? Colocar uma peça nova, né? Agora, será que a gente acha uma peça dessa nova? Sabe como é que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que ir para a terra natal da Fiat. Só vai ter um jeito de resolver isso. Em Betim City. Muito bem, pessoal. Chega num ponto que você começa. E aí? Reparo. Coloca uma peça nova. Encontra determinada peça. A gente tem certa dificuldade. Eu encontrei um camarada. Que tem algumas peças genuínas da Fiat. Ele compra estoques antigos aí de concessionárias. E revende isso na internet. E ele era cliente meu lá em 2013. Com o Fiat Marea dele. Ele é apaixonado com Marea. Existem grupos de apaixonados por Marea do tipo Zé Frizinho. Aquele pessoal que tem Marea que realmente porque gosta do carro. E aí? Esse cara atende esse segmento. As pessoas mais exigentes. Que gostam, que não abrem mão da maioria das peças originais. O que eu vou fazer? Vou lá agora. Vou pegar agora. Vou aproveitar que eu estou com um Honda Accord híbrido. Que não gasta nada de gasolina. Gasta muito pouco. E vou fazer uma viagenzinha de mil e poucos quilômetros de ida e volta. Para buscar um pouquinho de peças. Beleza? E aí? A gente mostra para vocês o que a gente vai conseguir. Eu vou fazer lá. Vou garimpar o que ele tem de peças para poder trazer aqui para esse carro. De repente aquele suporte ali do motor. De repente uma capa de correio. Uma junta da tampa de válvulas que vale ouro. Tem muita coisa que a gente precisa fazer para deixar esse carro zerado. Antes de ir para a pintura. Eu quero resolver o problema mecânico dela. Principalmente essa parte de vazamento de fluido de freio. Na minha época tinha umas guarnições que davam problema. Vamos ver se vai ser fácil de encontrar também. Bora lá. E não é que essa roda é até bonita para esse carro? É. É questão de costume, né? Estou achando interessante essa rodinha.